Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy A55. Como vocês sabem, o A55 foi lançado faz algum tempinho. É um celular completo em tudo, mas eu vim trazer tudo explicadinho pra mostrar pra vocês se interessa esse celular ou não, na real, pra você. Bom, o Galaxy A55, ele se destaca no meio de qualquer outro intermediário. Por quê? Na verdade, intermediário, eu já falo, né? Ele não vem em tudo, ele é médio. Então, é difícil você achar um celular completo e intermediário. Ele vai ser mediano. Se ele vir com proteção contra água, provavelmente ele não vai vir com impressão de digital na tela. Se ele é de vidro, provavelmente ele não tem a resistência contra água. Então, ou é uma coisa ou é outra. Por isso que ele é intermediário. Mas o A55, ele é um pouco diferente. Pra começar, ele tem uma traseira de vidro espelhada. Então, ele é muito bonito, super premium. Segundo ponto, ele tem também a impressão de digital na nossa tela. E não é só uma impressão de digital em uma tela qualquer. Simplesmente, a Samsung elaborou muito essa tela e nós temos uma das melhores tecnologias aqui em mãos. A tela é Super AMOLED. Pra galera que já é mais ligada em tecnologia, sabe como é que a tela Super AMOLED funciona. Mas, pra você que não sabe, eu vou explicar melhor. A tela Super AMOLED tem um monte de pontos positivos. Mas eu vou te falar dois. Primeiro ponto positivo é a qualidade de imagem. Pra tudo que você for fazer, sempre você vai manter essa qualidade de imagem incrível. Que é a melhor que você poderia ter em 2024. Pra você ter uma ideia, o Galaxy Z Flip, o Z Fold, o S24 Ultra, que são tops de linha da Samsung. Eles têm exatamente a mesma qualidade de imagem que a gente tem no A55. Só pra você ter noção do auge dessa tela, né? Então, nós temos a melhor qualidade de imagem e a segunda coisa importante é a economia de bateria. Você já imaginou você ter uma tela que mesmo que você esteja assistindo, mesmo que você esteja jogando ou trabalhando ou mexendo nas redes sociais, mesmo assim a sua tela vai estar economizando bateria. Você já imaginou que sensacional seria a vida se isso acontecesse? E a tela Super AMOLED te oferece economia de bateria. E isso vai acontecer porque dentro da tela Super AMOLED, a gente tem várias luzinhas. Dentro da tela inteira é cheio de mini luzinhas bem pequenininhas. E essas luzinhas, elas são conhecidas como pixels e elas funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende um canto da minha tela, outra luzinha do outro lado, do outro canto, fica apagada ao mesmo tempo. E as luzinhas que estão apagadas são as partes da nossa tela na cor preta. Então, se você estiver assistindo um filme ou se você estiver jogando qualquer parte da sua tela na cor preta, vai estar desligado. Não vai estar consumindo bateria. Ó, minha tela está toda acesa, não está? Mas em volta desse botãozinho aqui, onde está preto, está desligado e não está consumindo energia. Então, a tela Super AMOLED te oferece isso. Economia de bateria. Isso é muito bom. E, além de tudo isso, né, a gente tem aqui uma das telas mais rápidas. Inclusive, ela deu uma rasteira na velocidade da tela do iPhone 15. Eu estou aqui para esclarecer para vocês, sem ficar de mimimi. O iPhone 15 é um celular que hoje é vendido por R$5.500. E a galera que compra iPhone 15 tem uma tela menos fluida do mercado. Ela tem uma tela de 60 Hz. E, não sei se você sabe, mas a taxa de atualização da tela quer dizer com a velocidade do nosso celular. Quanto mais alta, melhor. Mais rápido, né? 60 Hz é a taxa de atualização mínima. É a mais lenta. Aqui, a gente tem 120 Hz. É uma das telas mais rápidas e mais fluidas. Uma taxa de atualização de um celular gamer, tá? Ah, Bianca, mas não vou usar o Galaxy A55 para jogar. Para mim, uma tela gamer não vai fazer diferença. Bom, talvez você não saiba, mas a tela de 120 Hz, até na hora que você vai assistir, ela entra em ação. Porque você vai ver mais imagens por segundo com uma tela mais rápida. Então, óbvio, para qualquer tipo de pessoa, a tela rápida é bom para todo mundo. E, dando uma volta aqui pelo nosso A55, a gente vê aqui o botãozinho power, botãozinho de volume. E ele é mais quadradinho, um negócio chique, entendeu? Bem premium. Aqui em cima nós temos um microfone para ligações, gavetinha para o chip. Você pode colocar dois chips ou um chip e um cartão de memória. Aqui em cima da câmera de selfie, tá vendo? A gente tem uma saída de som. E a gente tem outra saída de som aqui embaixo, nesse risquinho super chique. Significa que a gente tem o áudio estéreo. Áudio estéreo é chique. Significa que sai som por dois lados no nosso celular. Para você assistir ou ouvir uma música, você vai ter a melhor qualidade sonora possível. E a mesma lá dos tops de linha, tá? Como vocês perceberam, a gente não tem entradinha para fone de ouvido. Porque sim, a A55 é resistente à água com uma das mais altas proteções. Ele vem com o IP67. E ainda tem galera que comenta aí, gente, mas IP67 para mim não faz sentido. Porque eu não vou molhar o meu celular. Não sou doido, não vou molhar. Gente, a proteção contra a água, ela previne até para você que não quer molhar e molha sem querer. É principalmente para isso. Não só para a pessoa que quer mergulhar, que quer fazer um conteúdo diferenciado que dá também. Mas é para a pessoa que quer ter um celular com uma segurança maior. Quer dizer, se eu molhar sem querer, eu sei que ele não vai estragar. Então, a proteção contra a água, ela serve mais para isso. Entendeu? Então, o celular resistente contra a água vai ter uma durabilidade maior do que o celular que não tem resistência contra a água. E é claro, né? Como eu falei, ele é intermediário. Então, ele está custando preço de intermediário, né? Hoje, o Galaxy A55 é vendido por R$1.750, R$1.800. Nessa faixa de preço, não tem. Não só da Samsung, mas também da Xiaomi, Realme, Motorola, todas as marcas. Não tem celular com tudo que o A55 tem, custando essa faixa de preço. Ah, tem um de vidro da Xiaomi que custa R$1.700. Beleza, mas ele não é resistente contra a água. E se ele for, ele não vai ter impressão de digital na tela ou vai ter não sei o quê. Porque o A55, ele é intermediário. Então, ele é para ele ser médio. Mas, na verdade, ele tem tudo que um top de linha tem. Então, eu costumo chamar ele de intermediário premium. Ah, e outra coisa. Ele não foi lançado por esse preço, não. Quando eu comprei o meu para gravar vídeo para vocês, paguei R$2.700. E não sei por quanto tempo que ele vai continuar custando menos de R$2.000. Então, o negócio é se você está interessado, eu vou deixar o link na descrição para você não perder tempo. Já garanti o seu. Eu comprei o meu através do Mercado Livre. Porque lá você consegue frete grátis, compra com garantia e segurança e paga mais barato que todo mundo. E para você acessar o link na descrição, vamos supor que é esse vídeo aqui que vocês estão vendo. Aí você vai clicar aqui em mais embaixo do título. Aí você vai ter acesso aos links na descrição que você vai direto lá no Mercado Livre. Não vai em um site qualquer aí, não. Vai direto lá no Mercado Livre para você comprar o seu celular novo. Bom, aqui a gente também tem um conjunto de câmeras de responsa. Um conjunto de câmeras bom de verdade. Olha só. A câmera padrão, ela veio com 50 megapixels. E você sabe por que ela está tão boa? É porque ela tem o sensor da Sony, que é o mesmo sensor que nós temos nas câmeras dos iPhones. Então, o negócio aqui está chique demais. Nós temos uma lente grande-angular de 13 com esse mesmo sensor da Sony aí que eu falei para vocês. Nós temos aqui também uma lente macro de 5 e a nossa câmera de selfie com 32 megapixels, também com o sensor da Sony. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber. E agora vamos ver a qualidade para você fazer os seus vídeos aí na câmera de selfie. Pessoal, estamos aqui através da câmera de selfie do A55. Não estou usando microfone para gravar esse vídeo, tá? Esse vídeo está com o áudio da câmera do nosso celular. Então, se você não tiver o microfone, é esse áudio aí que você vai ter. Você está vendo que a qualidade está boa. Gente, a gente já está gravando em 4K. Você entendeu? Qualidade altíssima. Principalmente se você quer investir em redes sociais, essa câmera com certeza vai ser um upgrade muito grande do celular que você usa hoje para o A55. Oi, pessoal. Estamos aqui testando a estabilidade do vídeo. E aí, o que você acha? A qualidade está bem legal aqui. Eu gostei demais. Principalmente na luz do sol. E aí, o que você acha? Agora estamos aqui através da câmera traseira. E é claro, com a câmera traseira a qualidade aumenta. Se a gente achou que não podia melhorar, melhorou. E é claro, a gente tem que ter um processador bom para a gente jogar todos os jogos. Ah, Bianca, mas eu não vou usar para jogar. Gente, a gente tem que ter um processador potente, independente. Porque se você for baixar um aplicativo de foto, de vídeo, você não quer que o celular fique travando. Você não quer que o celular não aguente, que chegue notificaçãozinha, né? Que não é suportado, não sei o quê. Então, você tem que ter um celular potente. O Galaxy A55 vem com uma das maiores potências de processador, custando esse preço. Eu abri aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store para a gente jogar. E entender melhor, porque eu mostro e eu falo a verdade. O processador que a gente tem aqui, ele é da Samsung. O Exxon 1480. Tá, e por que ele se destaca? Primeiro, as qualidades gráficas, né? Olha só, tudo no máximo. Esse aqui é o Call of Duty, um dos mais pesados. Tanto da Play Store quanto da Apple Store. E a gente está jogando com tudo no máximo. A mesma qualidade que a galera que tem o S24 ou outra, da galera que tem o iPhone 15, é a mesma qualidade que você vai jogar aqui. Ah, então quer dizer que o A55 tem a mesma potência de um top de linha? Não tem. Mas ele tem uma potência suficiente para você jogar qualquer jogo no máximo. E é isso que a gente procura, não é não? E ainda pagando menos. Para você ter uma ideia, eu fiz o teste no Android do Benchmark, que é um aplicativo que a gente instala no celular. E ele mede a potência dos nossos processadores com números. Quanto mais alta, melhor. Ele está batendo 720 mil pontos, tá? A pontuação que nós batemos lá no iPhone 12. Que sendo um celular velho já há muito tempo, ele é vendido hoje aí ainda por uns 3 mil reais, 2 mil e 900 reais. Entendeu? Então ele está se destacando demais. Deixei os links mais baratos aí na descrição para você pagar barato, parcelamento, sem juros, que ajuda demais. Já deixa o likezão aí, se inscreve. E é claro, o A55 continua compensando, continuará compensando ano que vem de novo. Porque é um celular bom e barato.